Bom dia pessoal, agora é 15 para 6, estou indo lá para o meu serviço trabalhar um pouco, estou aí na caminhada e vamos à luta, trabalhar um pouco e fazer a nossa parte. Estou gravando esse vídeo aqui para o pessoal saber das coisas que a gente faz, entendeu? Serviço é a área e a gente está na caminhada, vamos passar aqui por um vale aqui, no meio do mato aqui, para sair na caminhada que a gente vai até o ponto, entendeu? Vamos pegar o ônibus aí, estamos saindo cedo para chegar um pouquinho mais cedo no serviço, né? Então a gente procura...